Fala pessoal, vou passar mais um vídeo aqui, uma ferramenta que faz tempo que eu estava pensando em fazer, que eu tinha visto aí na internet, e é uma ferramenta muito útil para colocar abraçadeiras e mangueiras, uma ferramenta que pode quebrar o galho no momento de necessidade, você não poder ir atrás de uma abraçadeira, alguma coisa assim, então trata-se de uma ferramenta para você fazer, colocar em mangueiras, para apertar, para fazer um reparo em mangueira, então vamos lá, vou mostrar como que eu fiz aqui, para se alguém estiver querendo fazer de uma maneira mais fácil, essa foi a maneira bem fácil, quando eu vi, era um canal de um, não sei se é americano, é um gringo, eu falei, nossa, é mais fácil fazer, o pessoal tem feito na internet, com cano, sei lá, então vou mostrar aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia aí, e de repente está usando também. O que vocês vão precisar aqui? Um esticador de arame, desse modelo aqui, vocês vão tirar essas duas partes aqui, que não vai ser usado, vão precisar de uma porca borboleta, e um parafuso desse aqui. No vídeo que eu vi na internet aí, ele usava uma porca, fazia um encaixe aqui, só que a porca não ficou legal. Então o que eu fiz? Do lado onde a rosca é contrária, eu abri, esse é o parafuso 516, para ele entrar aqui, então eu abri, e ele corre livre aqui. Do outro lado, a porca pode ser usada, apesar dela não ser a mesma rosca, você consegue pôr aqui um pedacinho de barro roscado, ou corta um parafuso, e põe aqui para você fazer aquela ponta, aquela ponta tem que ter um cortezinho aqui, e fazer um chanfro aqui nos dois lados aqui, para afinar um pouco. Então vocês olham na internet, essa parte eu não vou mostrar agora, mas isso aqui é simples, é só fazer uma ponta onde fica um rasgo no meio, onde você encaixa no arame. Até não vou mostrar funcionando aqui, porque como tem vários vídeos na internet, a intenção aqui é mostrar só a ideia, apesar de ter outros vídeos iguais, até desse mesmo jeito. então, do mesmo lado aqui onde vai a ponta, eu fiz um furo, que é para encaixar um prego, um pequeno preguinho aqui, e nessa ponta, eu fiz dois cortes, que ele se encaixa aqui. Aí depois eu vou fazer ele entrar aqui do outro lado, e ele vai correr aqui, então ele se encaixa perfeitamente no trilho aqui, então eu fiz um corte em V, dois cortes em V, de maneira que ele ocorra nesse trilho aqui também, tá vendo, que ele é nesse formato em V. E mais um furo aqui, que é para pôr outro prego maior, então vão ser duas hastes aqui né, uma na frente, e essa outra é a haste móvel, que é a que puxa o arame. E esses furos aqui eu vou abrir, é só o primeiro furo, eu vou abrir ele mais, para poder colocar o prego. Então na sequência eu vou montar e mostro para vocês. Então tive que usar aqui a micro-retífica, para poder fazer um pequeno rasgo aqui, tá vendo, só para o parafuso conseguir encaixar aqui ó, para não diminuir o tamanho do parafuso, ó, então ele consegue encaixar aqui ó, e dessa forma entrar para lá. Então agora, já coloquei a borboleta, aumentei os furos aqui ó, onde eu vou colocar o prego agora. Bom, aqui eu tirei um próprio pedaço dessa parte aqui, que é a que vai a ponta aqui ó. Como eu falei para vocês ó, fiz um pequeno rebaixo aqui ó, que é onde o fio, você encaixa no arame, onde ele apoia no arame para fazer o aperto. Aí ele vai rosqueado aqui. Deixa eu só dar uma pausa aqui para mostrar. Então tá aqui ó, os dois pregos, esses pregos aqui estão um pouco folgados. Agora eu não sei se eu vou deixar esse aqui, ou colocar um mais justo, ou passar alguma cola aqui para eles não ficarem caindo. E eu vou cortar essa cabeça aqui também. Só um minutinho e já volto. Ficou isso aqui ó, essa ponta aqui acabou servindo para, na hora no aperto, ela prender aqui essa outra haste né, o prego que foi colocado aqui. E a outra ficou um pouco solta aqui, mas é só ver um outro prego mais grosso. Ou até pode ficar assim mesmo, porque na hora que você enrosca aqui o arame para apertar aqui pela borboleta, ele vai tensionar e já vai ficar segurando essa outra haste aqui. Beleza? Então isso aqui é mais para dar uma ideia para vocês. Eu nem vou mostrar ela funcionando, porque tem vários outros vídeos aí na internet. E é só montar ela aqui ó, soltar um pouco aqui. Montar na mangueira que vai ter o aperto com o arame e começar a puxar aqui ó. Ele vai puxar esse aqui e vai tensionar o arame. E aí vocês podem ver nos outros vídeos aí na internet que tenho. É mais para dar uma ideia mesmo de fazer a ferramenta com mais facilidade. Eu fiz esse aqui com meia horinha e não dá muito trabalho não. Porque é melhor do que fazer com um cano aí que eu vi o pessoal fazendo. As vezes tem que soldar e aqui não precisa nada de solda. É só uma, no máximo uma retífica. Mas você pode usar uma lima, uma furadeira ou uma parafusadeira né. E você consegue fazer muito fácil aí ó. Uma serra e um arco de serra também para você fazer cortar né. Beleza? Espero ter ajudado vocês aí. E obrigado aí. E para ajudar o canal aí só dá like e se inscrever aí. Que aí esse é o termômetro aí. Dependendo aí do pessoal vou postando mais vídeos aí. Beleza pessoal? Agradeço a atenção. Espero ter ajudado. Então vou fazer uma demonstração aqui de como funciona. Um cano. Já passei o arame aqui ó, num cano. Meu filho Caio vai dar uma ajudada no filmagem. Fala aí Caio, um oi. Oi. Segura aqui para mim assim. Então, coloco aqui. Cerâmica meio duro. Passo aqui. Encaixa certinho aqui. Então é dessa maneira que você faz. Torce aqui bem para não sair. Encaixa aquela ponta aqui ó, que tem um chanfrado aqui. Aí você começa a torcer aqui ó. Borboleta. Ele começa a tensionar a abraçadeira. Você vai dar um aperto. Aqui como é uma barra de metal, vai aguentar bastante aperto. Mas se for uma mangueira você não pode apertar tanto. Tem que ir verificando. Vai juntando aqui ó. Acertando isso aqui. Para ficar bem... Bem feito. E funcionar ó. Na verdade ele começou a soltar. Mas já, já tá bom. Então depois de feito isso aqui. Você segura tudo aqui. E torce para cá. Torce ao contrário. Feito isso. Você já pode tirar o arame né. Acho que a manhã já soltou. Corta aqui. Termina de ajustar aqui ó. Então, é isso aí ó. Não apertou tanto. Mas é só para demonstração. Beleza pessoal? Agradeço aí. E até mais. Tenta aqui? Uhum. Não sei lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.